Caralho, respeita quando falar do meu mano JDN Ae, só cor em, aquele pique na transação Solta um pouco caralhado que ela no avião gosta Oi lançamento do Zicote pras meninas dançarem Tá com as amigas no baile, chama elas pra embrazar Dá um corte na tequila, espera o beat começar Vai quando grave bater o teu bum-bum-bum-bum-bum balança BUM 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 BALENÇA Mas quando grave bater o teu BUM 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 BALENÇA Ela ta no pique da Frose, então vou mandar pra tu caralho Que mule gostosa, toma no cu Caralho, respeita quando fala no meu mano JDN Oi, lançamento do zicote pras meninas dançarem Tá com as amiga no bairro e chama elas pra embrasar Dá um corte na tequila e espera o beat começar Pra quando o grave bater, o teu bum 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 balança Ela tá no pique da Frozen, então vou mandar pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu Que mulher gostosa, toma no cu Que mulher gostosa, toma no cu